Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. No mundo dos games, a Microsoft e a Sony são consideradas verdadeiras rivais mortais. A gente tem esse grande debate de sonistas versus caixistas, duelo de consoles, essa guerra que vai rolando no mundo dos games. Mas a realidade é que a Microsoft e a Sony são muito maiores do que apenas a sua questão de gaming. E essas companhias tem tantos interesses em tantas áreas que, olha só, recentemente foi anunciado uma parceria entre a Microsoft e a Sony para poder trazer um sistema de games e serviços para a nuvem ainda melhorados. É difícil de acreditar, mas eles estão unindo forças para poder trazer novas tecnologias para nós nas próximas gerações de streaming de games que vão funcionar 100% por nuvem. E eu acho que eles já querem começar essa nova geração de mãos dadas. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o Art, a gente vai explicar para vocês essa parceria que está rolando entre esses dois gigantes do mundo dos games, né cara? Pois é, mano. E isso aqui é a prova viva de que o sucesso de uma empresa não necessariamente precisa que a outra, que é a rival, fracasse, né? Tipo, elas podem trabalhar juntas porque se uma empresa está lucrando e a outra também está lucrando, está todo mundo feliz, né? Eles botam as metas deles, se bater a meta está de boa, né? Então, eles podem se juntar, trocar tecnologia que os dois podem sair ganhando no final. É bem interessante ver essa parceria rolando e provar, né, de uma vez por todas que, cara, é muito fútil, sabe? É muito mesquinho essa guerra de consoles caixistas, sonistas, cada um se agredindo. Na real, qualquer pessoa que fica apoiando esse tipo de fanbiolismo tem mais é que se fuder, velho. A gente tinha que estar juntando forças que nem a Microsoft já estão fazendo e não tentando se matar nos comentários por causa de que tem um Xbox ou tem um Playstation. Mas, enfim, vamos falar dessa parceria. Foi ontem mesmo, no último dia 16, que foi anunciada uma parceria estratégica para compartilhar informações e tecnologias entre a Microsoft e a Sony. O que vai acontecer? Basicamente, o acordo vai estabelecer que as duas empresas vão explorar o sistema de nuvens da Microsoft, o Azure. O Azure é um sistema de execução de aplicativos e serviços. É como se fosse uma rede de servidores que tem inteligência artificial para você permitir que diversos programas estejam rodando ao mesmo tempo. E é justamente essa proposta que eles têm para games em nuvem. Então, eles já querem utilizar a Azure e a sua inteligência artificial para já preparar o mercado do mundo dos games para essa competição de nuvem que a gente vai ter nos próximos anos e agora eles vão estar se juntando. A proposta é utilizar o serviço em inteligência artificial da Microsoft e juntar com, digamos, a criatividade e os outros serviços de fios, capacidade de imagem, criatividade da Sony, além da UI, para poder trazer um sistema melhorado de nuvem para os seus clientes, tanto da Microsoft quanto da Sony. O que só prova que os dois têm clientes em ambos os aspectos, em ambos os sentidos, e ambos querem apenas melhorar a sua tecnologia de qualquer que seja maneira, né, cara? Sim, e um tempo atrás até a gente estava comentando aqui quando lançaram o anúncio do Google Stadia, que teve a apresentação e tal, e depois a Microsoft veio rebatendo a Google, dizendo que Ah, isso aí está tranquilo, a gente tem coisa boa para mostrar também em 2019, né, e tal. A E3 está chegando. E, cara, a gente até questionou naquele vídeo, tipo, será que a Sony ia ficar de fora disso? Tipo, ela ia deixar todo mundo expandir suas marcas, expandir para o streaming? E será que ela ia ficar de fora? Porque a gente não tinha indício de nada, né, cara, sobre ela. Só que agora, basicamente, foi confirmada com essa parceria com a Microsoft para eles utilizarem o Azure, mas também tem outra notícia lá, que a Sony, ela registrou uma patente, e que isso indica que vai ter games em nuvem no PlayStation 5, cara. Então, meio que essas duas notícias chegaram juntas, e meio que se complementam, né? Tipo, confirmado que a Sony também vai investir no sistema de streaming. E aí, agora vem aquela questão. Onde que ela... como que ela vai fazer isso? Vai fazer uma nova plataforma? Vai fazer um novo serviço? Ou será que ela vai tentar expandir a PlayStation Now? Porque a PlayStation Now é o sistema de streaming deles, que não está disponível para todo mundo, né? E eu acho que com o Azure, que a Microsoft tem aí servidores espalhados pelo mundo todo, ela pode utilizar isso para conseguir levar a PlayStation Now com menos problemas de latência, né? Porque o Azure é uma plataforma muito boa da Microsoft em questão de cloud. E pode até ser uma boa notícia para nós, brasileiros, que cheguem aqui no Brasil, né, de uma vez por todas, a PlayStation Now, né? Sim, ainda não tem uma integração do PlayStation e do Xbox, eles ainda não confirmaram nada entre as duas companhias. Eles apenas estão afirmando que eles vão trabalhar em soluções por meio da Azure, que é a plataforma da Microsoft em nuvem. A parceria também vai estar utilizando os data centers da Azure pela Sony. A Sony vai utilizar esses serviços para os seus próprios serviços de games e de streaming. Além dessa exploração de ferramentas da inteligência artificial da Microsoft, os produtos da Sony também vão fornecer experiências altamente intuitivas e fáceis de se usar. Portanto, é uma proposta de que ambos os lados saem ganhando. A Microsoft consegue um cliente a mais, que é a Sony, que agora vai estar utilizando a Azure como sua plataforma de nuvem para rolar games e streaming. E a Microsoft, além disso, também vai ganhar com novas tecnologias, novas soluções criativas, questões de software que a Sony também trabalha com eletrônicos. A Sony também é uma empresa gigante no mundo dos eletrônicos. Então, questões de cabeamento, questão de imagem, tudo isso a Sony também pode contribuir para o serviço e melhorar a Azure. E, para o lado da Sony, a Sony vai ganhar uma nova plataforma com qualidade, que é a Azure, para poder rodar os seus games e plataformas de streaming. E, além disso, ela também vai conseguir uma parceria forte com a Microsoft. Isso daqui, galera, que a gente pode estar vendo agora, pode ser o começo de uma futura cross-play definitiva entre os consoles Playstation e os consoles Xbox. Porque, é claro, parece ser uma realidade de quem não está um pouco longe. A Microsoft já falou várias vezes que tem interesse em fazer isso. A Sony parece estar reclusa em relação a essa opção. Mas, é com essas pequenas parcerias que a gente vê que tudo se caminha para as duas empresas darem as mãos e tentarem fazer com que essa competição não seja um mata-mata, né? Que nem os fandoms, que nem os fãs fazem. Não necessariamente é um mata-mata. Dá para os dois ganharem dinheiro e dá para os dois se ajudarem. E é interessante ver que as duas companhias estão andando lado a lado e fazendo essa parceria para poder melhorar os seus próprios serviços. A Sony adicionando um serviço de plataforma melhorado e a Microsoft ganhando um cliente a mais e melhorando a plataforma já existente dela. E também, para bater de frente, eu acho que o Google, né, cara? Porque o Google veio com tudo aí em 2019, mostrando a plataforma deles. E juntando as tecnologias da Microsoft com as da Sony, né? Que até na matéria diz que a Microsoft tem interesse no sistema deles de captura de movimento, né? De imagem e tal. Então, é bem interessante isso. E, cara, a Microsoft está expandindo, né? Com a Sony agora, já tem parceria com a Nintendo. Então, parece que essa nova geração de consoles vai ser bem diferente da atual que a gente está vivendo, hein? Nossa, acho que vai ser totalmente diferente do que a gente está vendo agora. Porque, além da gente ter essa questão muito forte do mercado digital, né? Da mídia física estar perdendo a sua força. A gente está vendo essa ligação de empresas, né? É o que você falou. A Microsoft está querendo colocar a Xbox Live no Nintendo Switch. Agora a Sony e a Microsoft estão se juntando em uma plataforma de nuvem para trabalhar com streaming também. Para cada uma das suas empresas ter um serviço de streaming legal. Então, a gente vê que vai ser um mercado completamente diferente. Vai ser provavelmente mais baseado em serviços e benefícios do que jogos em si. Porque parece que a gente pode ver uma mudança nessa competição. Essa parceria também está citando que vai ter uma colaboração, por exemplo, em condutores e inteligência artificial. Porque vai juntar a tecnologia da Sony em questão de sensor de imagem, cabeamentos e a inteligência artificial da Microsoft e os seus servidores. Então, a gente vai ter o melhor dos dois mundos trabalhando para ter serviços ainda melhores. Então, é bem interessante a gente ver os cabeças da Xbox e os cabeças da Playstation juntando forças para poder trazer um serviço de qualidade. Porque ambas saem ganhando e no final quem ganha duplamente é o consumidor. Porque a gente vai ter uma nova geração de streaming com mais qualidade, uma tecnologia mais avançada. E independente, se você for ser do lado Xbox ou ser do lado Playstation, você vai ter uma qualidade boa. Então, é muito interessante a gente ver os dois se apoiando. E a gente vê que realmente não parece ser só um jogo de interesse. Parece que ambos os dados vão sair com benefícios mútuos, né cara? Cara, eu já estou super imaginando a próxima geração, daqui a uns anos, eu abrindo o meu Google Chrome e escolhendo se eu quero jogar um exclusivo do Xbox, um exclusivo da Playstation ou jogar um Nintendo, tá ligado? Tudo no meu navegado, no meu Chrome aqui, tá ligado? Tipo, ia ser perfeito. Eu acho que... Já pensou? Se todas as plataformas tiverem um sistema de streaming que eu possa jogar em qualquer lugar, no meu celular, entendeu? Eu acho meio difícil pensar nisso, porque tipo, a Nintendo, por exemplo, tem o portátil dela, mas eu não acho muito complicado que jogos exclusivos sejam cada vez mais escassos daqui pra frente e que você consiga utilizar em mais plataformas, né? Eu vejo que a Nintendo e a Sony são mais exclusivas, são mais exclusas, né? São mais fechadas. Já a Microsoft, a gente vê que já tá liberando jogos pro Switch, né? Cuphead, eu espero que possa vir um Ori, também já pensou jogar um Orizinho no portátil? É, a Microsoft já lança no PC as coisas. Mano, Sony, começa a lançar no PC também, véi. É. Lança no PC, Nintendo também libera os jogos, libera tudo, véi. Acabou a exclusividade. Ia ser uma delícia. Até porque eu chuto que essa próxima geração, e se não essa, a próxima depois dessa, a gente pode tá vendo justamente esse futuro que você falou. Você abre o seu Google Chrome, você pode jogar um exclusivo de Playstation, um exclusivo de Xbox, e não vai ser no seu console, vai ser no seu navegador, em um serviço pago. Eu acho que vai ser uma situação tipo Netflix versus Amazon versus Hulu versus Google Play. Você não tem vários serviços de streaming de vídeo? Vai funcionar da mesma maneira, só que com games. E aí você não vai ter um console, você vai ter várias plataformas pra poder escolher, né, cara? Tipo, você assinar, você assina o Game Pass, e você pode jogar no seu Chrome, por exemplo, todos os exclusivos do Xbox. Se assina Playstation Now, você joga os do Playstation no mesmo lugar também. E se assina um da Nintendo, caso eles façam. Mano, ia ser incrível. Sim. Você ia ter que pagar mais, óbvio, mas pelo menos você teria a opção de jogar onde você quer, véi. Ia ser muito foda. Bem mais acessível também, em questão de local pra poder jogar. E preço, né, por causa do hardware. Porque você não vai ter que pagar por um console. Então é bem interessante mesmo essa proposta. E, por exemplo, o CEO da Sony, o Kenishiro Yoshida, ele falou que abre aspas. Por muitos anos, a Microsoft tem sido um parceiro comercial importante para nós. Embora, é claro, as duas empresas também estejam competindo em algumas áreas. Acredito que o desenvolvimento conjunto de futuras soluções em nuvem contribuirá muito para o avanço de conteúdo interativo. Então, vocês viram, galera? É, apesar de elas serem concorrentes em certas áreas, elas andam lado a lado e elas são parceiras comerciais importantes. Então, é necessário a gente manter em mente que tem aquela coisa, ah, o meu time é tal, o meu time é esse. Ah, minha plataforma predileta é essa ou é aquela, eu tenho um jogo predileto ou não, uma franquia. Beleza, tem essas rivalidades, mas a gente não pode tomar isso para o extremo, velho. Quando você vira um fanboy, assim, violento, que só quer saber de ofender a outra plataforma, você acaba não lucrando nada com isso. Porque, para você ver, nem as empresas se importam com isso. Se os caras que trabalham com a Microsoft, se a Xbox e a Sony estão cagando para isso, imagina você, velho, o que você está fazendo se importando com esse timismo? Então, é importante a gente tomar isso como uma lição, para parar com essa porra dessa guerra de consoles que o brasileiro, especialmente brasileiro, adora deixar ainda mais forte ainda essa briga desnecessária, né, cara? E o futuro é o que a gente falou, né, White? O futuro a gente pode ver um crossplay, a gente pode ver tudo por streaming, a gente pode ver tudo baseado em serviço. Eu acho que realmente esse é o futuro, cara. É tudo junto, tudo misturado e é competição pelo melhor serviço, não pelo melhor hardware ou pelo melhor jogo, mas sim pelo melhor serviço, né, cara? Sim, eu mal posso esperar para E3 esse ano para ver o novo sistema da Microsoft. Com certeza, ele promete muito. Eu também estou bem ansioso para isso. E o que vocês esperam, vocês que estão assistindo o vídeo? Vocês esperam que essa parceria vai resultar em soluções frutíferas para as ambas as plataformas? Qual a sua opinião? O que você espera da E3 esse ano de anúncios? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Enfim, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!